E aí, gente? Suave? Certinho? Então, vamos lá. Eu queria falar um pouco para vocês sobre marketing digital em startups de esportes. Esportes é um ramo que está crescendo demais ultimamente, nos últimos anos, e o crescimento dele continua sendo exponencial. Só que existe muito pouco material sobre marketing digital para esse tipo de empresa, esse tipo de negócio, e existe ainda menos material humano, menos gente fazendo coisas sobre isso. Então, complica bastante quando a gente quer estudar, quando a gente quer entender o que a gente pode fazer para quem está começando o negócio. E existem, basicamente, três tipos de pessoas que eu acredito que vão assistir a essa palestra. Então, são as pessoas que querem trabalhar com esporte, gente que gosta muito de jogar, gosta muito de jogo e quer trabalhar com isso. Gente que tem um jogo... Tá. Vou pegar o ponto pra ele. Ok. Gente que tem um jogo, ou está criando uma empresa com um jogo, ou ligada a algum jogo, que quer entender um pouco mais sobre isso. E a galera da Comunidade da Távola, que é minha família aqui dentro da Campus Party. Então, obrigado a todo mundo já de início. Eu me chamo Haran Kamat, Haran Rox. Rox é meu nick, então, se quiserem me chamar por Rox, porque Haran é difícil pra caralho, não tem problema, eu vou atender de qualquer jeito. E eu sou especialista em marketing digital e empreendedor de esportes. A nossa geração cresceu de um jeito bem diferente dos nossos pais. A gente não tem muito aquela parada de... Ah, eu preciso fazer uma faculdade e aí eu vou ter uma profissão em cima disso, e eu vou me desenvolver em cima da minha faculdade. É... não. A gente cresceu com uma ideia de... Siga seus sonhos. Tá, Haran? Siga seus sonhos. Então, se você faz alguma coisa, você é bom no que você faz, e você gosta pra caralho do que você faz, então tem um jeito de trabalhar com isso. Você consegue trabalhar com isso, fazer grana com isso, e criar uma carreira, uma profissão em cima disso, de alguma maneira. Então, eu amo esportes muito. Eu jogo desde que eu era muito pequeno. E junto com isso... Eu amo muito marketing digital. Eu comecei a trabalhar com marketing digital quando eu tinha 15 anos, sem querer. Catando coisa pra fazer numa empresa de piscina que eu trabalhava. Então acabou que eu aprendi a gostar muito dessas duas coisas. Então, no final das coisas, ficou muito simples pra mim. Eu gosto muito de marketing digital, eu gosto muito de esportes e jogos. Eu preciso fazer alguma coisa que englobe essas duas paradas. Mas isso não veio muito claro pra mim no início. Porque sempre que você começa a pensar em esportes, pensar em jogos, você não pensa em... Cara, eu quero trabalhar com isso. Não. Você começa se interessando ou querendo jogar. Então, a minha ideia aqui hoje é conseguir tirar um pouco das pedras que vocês vão ter, ou que vocês terão, ou que talvez vocês possam vir a ter no caminho de vocês. Caso vocês queiram empreender nesse ramo e entender um pouco mais sobre marketing digital nesse ramo. Porque, sério, o tanto de cagada que a gente fez, que eu fiz, que a galera do Midas fez, não tem como contar, velho. Dava pra abrir uma porra de uma pedreira com o tanto de merda que a gente fez. De verdade. Eu comecei a jogar na época do Tibia, velho. Então, sei lá, eu tinha meus 10, 11 anos de idade e eu jogava Tibia. Depois disso, eu fui pro Warcraft. Eu ia pra Ijuí, onde eu nasci, no interior do Rio Grande do Sul, e eu ficava na casa da minha avó, tipo, dois meses de férias. A gente ia pra Lan House, jogar Dota na Lan House. Eu lembro que eu trocava a grana do lanche, que era uma torrada no clube. Eu não comprava a torrada pra ir jogar uma hora e meia na Lan House. Era 2,50 horas. Depois disso, o Dota acabou evoluindo pro Dota 2. E aí a Valve comprou, blá, blá, blá. E esse é o jogo que eu sempre joguei, que eu sempre me esforcei, que eu sempre procurei entender a fundo. Então, quando eu falar sobre eSports aqui, eu vou usar como exemplo o Dota, que é o jogo onde eu me foquei. Mas isso aqui serve pra CS, isso aqui serve pra LoL, ou isso aqui serve pra qualquer outro jogo, que seja ou tenha um cenário competitivo, ou vocês queiram criar um cenário competitivo, ou até mesmo jogos onde você tenha uma plataforma, ou você queira criar um negócio, e que não seja necessariamente pra pessoas competirem e criar um cenário. O mais importante é a comunidade. Então, sempre que você começa a trabalhar, ou a pensar, ou a jogar, se tratando de eSports, a sua primeira fase é sempre a descoberta. Cara, eu conheci um joguinho lá que é legal. E eu vou começar a ver qual é que é desse joguinho. Depois que você viu qual é que é, você começa a se interessar pela parada. Você fala, cara, o jogo é bom. E eu quero entender um pouco mais sobre isso. Quando você que tá viciadinho, aí você começa a entender real. Você fala, cara, eu quero ser bom pra porra nisso aqui. Eu quero jogar, eu quero ter um time, eu quero jogar campeonato, eu quero tentar, eu quero ver qual é que é. E aí é que surge a ideia do trabalho. Porque até então, tudo que você faz é... Você tem um jogo, e você se diverte com aquele jogo. Eu fiz isso. Eu tentei ser jogadorzinho profissional. Foi um desastre. Foi horroroso. Envolve muito tempo, muito trabalho, muito empenho. Você tem que jogar, tipo, oito horas por dia, treinar. É foda. É muito foda. Então, aqui tem uma foto da gente jogando aqui na campus passada. O meu ranking atual, dentro do Dota 2, eu tô entre os 0,7% melhores jogadores do mundo. E eu tô longe pra caralho de ser profissional. Então, é muito foda, porque existe... muita gente interessada e muito pouca oportunidade. Tem muita gente que joga, e tem muita gente que quer ser jogador, e quer viver disso. só que as oportunidades que existem pra isso são minúsculas. Você tem... No Brasil, fora o LOL, que é um pouco mais estruturado, quando você fala de Dota, você tem só campeonatos amadores. Um campeonato profissional, algo assim, que é mais a nível mundial. Então, é muito pouca oportunidade, e você não ganha grana com isso, velho. E então, como é que você vai trabalhar com uma parada onde você não faz dinheiro? Não tem como. E essa é uma das outras razões de eu ter parado e pensado, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Porque eu simplesmente ficar aqui jogando, 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 eu tô fazendo o que eu adoro, eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô feliz pra caralho, mas eu tô pobre, bro, eu preciso comer. Então, não vai rolar. E eu comecei a olhar pra esportes e pro Dota de um jeito diferente. Eu comecei a pensar e tentar entender o que eu podia fazer dentro das skills que eu tinha de marketing digital pra fazer com que o meu trabalho fosse com Dota e eu ainda conseguisse fazer um negócio que criasse mais oportunidade pra aquela galera que quer jogar e não consegue ter uma chance e desenvolver todo o jogo. Porque quanto mais o jogo crescer, mais a comunidade crescer, melhor vai ser pra mim. Porque o meu produto vai crescer junto disso. E aí eu comecei a estudar, velho. Eu comecei a olhar como é que estavam os dados, como é que estava a comunidade, como é que estavam as premiações e eu comecei a achar umas coisas esdrúxulas, assim. O maior prêmio já entregue em todo o esporte foi o prêmio do Mundial de Dota do ano passado. Foi 25,3 milhões de dólares de premiação em um campeonato. É ridículo. A premiação, se não me engano, é maior do que a premiação do campeonato de futebol da Copa Sul-Americana. É insano. É muita grana. Só que é muita grana em um campeonato só. Então você tem muito pouca gente com oportunidade. Um dado muito legal e que mostra que tem muito potencial em qualquer esporte, em qualquer jogo, é isso aqui. Atualmente, em torno de 14% de toda a grana que gira em torno de esportes vem de mídia. Em esportes tradicionais, como vôlei, futebol, esportes que passam com mais frequência na TV, UFC, essa grana é superior a 50% de todo o dinheiro arrecadado. E é arrecadado muito mais dinheiro. Só que esse número está mudando. Esse número é de 2017. E em 2018, já chegou a próximo a 20%. E agora, em 2019, os caras já estão pensando em um número perto de 30%, 35% de toda a grana. Só que a grana que está rodando está aumentando exponencialmente. Então você tem mais share e muito mais grana. Você tem muita empresa preocupada em como eles podem entrar no ramo de esportes porque é um mercado que só cresce. O mercado que mais cresceu na crise do Brasil foi o mercado de games. E isso não é só no Brasil. Isso é um reflexo do mundo inteiro. O Brasil é o terceiro maior mercado de jogadores online do mundo. A gente perde para a China e para os Estados Unidos. Tipo, China não tem como ganhar. E Estados Unidos. E a gente está muito próximo do mercado dos Estados Unidos. Só que quando a gente fala de mercado consumidor, de gente que paga, investe e ganha e trabalha com isso, o Brasil está muito abaixo. De países minúsculos, como Estônia, sabe? É uma parada que não faz sentido. Você tem muita gente muito interessada. interessado. E é por isso que as empresas estão começando a se preocupar tanto com essa parada. Então, em 2017 versus 2018, o crescimento de esportes já foi superior a 200%. E deve manter essa batida no ano de 2019 e nos próximos anos também. Então, o que a gente fez, velho? Eu estava feliz lá jogando, eu entendi essa porra, eu disse, eu preciso comer, eu quero trabalhar com esportes, eu entendo de marketing digital, eu vou criar alguma coisa. Eu preciso criar alguma coisa. E eu comecei a entender o seguinte, o que faria alguém mudar a sua rotina de jogo? Então, eu estou lá, eu vou sentar, eu vou jogar meu Dota, eu só quero jogar meu Dota. O que que dói quando eu jogo? Cara, nego trapaceando, hacker, jogador tóxico, xingando, falta de punição, porque daí você vai lá, repórter, a Valve nunca faz nada, a síndrome do injustiçado é a melhor de todas, velho. Ah, não, porque eu jogo bem, velho, mas meu time é horrível, não tem como carregar. Não dá, os caras são muito ruins. Falta de ganho monetário, então você joga e você não ganha nada, falta de oportunidade de se lançar, é aquela coisa, você joga, 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 sobe, rank, sobe, rank, sobe, rank, sobe, rank, é muito difícil de aparecer. Você precisa fazer amizade com as pessoas certas, para você poder entrar em um time legal, para você começar a ter uma carreira no esporte. Então, tem um monte de dores que as pessoas têm. O que que a gente fez? Desculpa, a Gamers Club surgiu exatamente desse jeito. A Gamers Club nasceu porque os caras não aguentavam mais hacker no CS. Como tinha muito hacker, os caras falaram, cara, quer saber, eu vou fazer uma porra do antit meu, vou fazer uma plataforma minha, e eu vou banir todo mundo que fizer qualquer cagada. E foi exatamente isso que eles fizeram. E a gente se espelha muito em várias coisas da Gamers Club, porque é um puta case de sucesso. É muito legal. Então, o que a gente fez? A gente fez uma lista de muitas dores que as pessoas tinham, a gente selecionou algumas das que a gente entendeu que eram principais, e começou a pensar em um produto que resolvesse essas paradas. E aí surgiu o Midas Club. O Midas Club, a plataforma do Midas Club, na verdade. O Midas Club tem muito mais coisas do que só a plataforma. A empresa já existia antes da plataforma. Já tinha time, já tinha comunicação, já tinha várias coisas. Mas a plataforma, ela veio para suprir algumas necessidades, resolver algumas dores e fazer o cenário crescer. A maior razão do Midas Club existir, é fazer a comunidade e o cenário de data 2 crescer. Essa é a razão da parada. Então a gente pensou, cara, beleza. Eu quero um ambiente decente para a galera poder jogar. E aí a gente criou um sistema de in-house para todo mundo. Vocês sabem o que é in-house? Alguém aqui tem... In-house League, alguém sabe o que é? In-house é como se fosse um clubinho fechado. Você faz um clube da sua galera e você só vai jogar com essa galera. E aí você aposta uma grana e no final quem ganhar mais fica com a grana toda. Só que isso só funciona para times, para liga profissional e coisas de alto nível. Para baixo nível isso nunca existiu. Então o que a gente fez? A gente criou uma in-house League gratuita, com premiação, para todo mundo. Qualquer um que quiser jogar, pode simplesmente entrar lá e jogar de graça e vai ganhando ponto e vai arrecadando ponto. Isso começa a resolver a situação monetária e a situação de organização e galera tóxica jogando. A gente fez um sistema de punição muito, muito pesado. Onde se o cara falasse um palavrão na partida, ele levava horas de ban. A gente em um mês, teve mais de 640 usuários banidos. Isso no nosso primeiro mês, isso foi no primeiro mês. Isso representou em torno de 15% de todos os usuários que entraram na plataforma. Só que lembrem que quem entrou na plataforma já eram aquelas pessoas que diziam que as outras pessoas atrapalham o meu jogo. Então, 15% de todo mundo que fala que o outro atrapalha, na real estava atrapalhando o jogo dos outros. E esses caras, o ban é parcial. Então ele é banido por horas, depois dias, depois semanas e depois a terceira era permanente. A gente teve tipo 150 bans permanentes desses 600. A gente teve um ranking próprio. Clássico, velho. Clássico. O meu ranking não é o ranking que eu mereço. Eu ouvi isso um zilhão de vezes. E a gente criou um ranking, então, muito mais dinâmico. Era muito mais fácil subir, era muito mais fácil cair. E ele resetava com muito mais frequência. Então a gente tinha temporadas de 3 meses, onde a cada 3 meses estava a premiação e o ranking zerava. E todo mundo saia do mesmo patamar. Hoje, atualmente, no Dota, quando a temporada zera de ano em ano, mais ou menos, só que tu já sai no patamar próximo de onde você estava. Então eu era de Vayner, eu vou recalibrar, eu provavelmente vou ficar próximo de onde eu estava. Eu só vario em torno disso. Na in-house não, você começa sempre do zero. Então todo mundo começa jogando com todo mundo. Isso é uma outra coisa que foi muito legal. Todo mundo quer jogar com jogador profissional. Todo mundo quer jogar com Yoda, todo mundo quer jogar com BRTT. E não tem como jogar com esses caras. Só se você entrar no solo queue e você for raielo. In-house não. Sempre que reseta, todo mundo é igual. Então você tem a oportunidade de jogar com os caras profissionais e enxergar coisas que você faz errado. Você tem que, cara, realmente, eu não estou no nível desse cara. Eu preciso aprender muito mais. Todo jogo que você jogava, você ganhava moeda virtual. E essas moedas virtuais, depois você podia trocar por mouse, teclado, periférico, assinatura da plataforma premium. Então você basicamente jogava para ganhar grana jogando. E é muito bom. E a gente fez campeonatos semanais, curtos assim. Tipo, campeonatos que durava quatro jogos no máximo por cada time. Onde você tinha uma premiaçãozinha legal. E esses campeonatos eram todos streamados. Que arrumava aquele problema de não ter como se lançar. De não ter como se mostrar, mostrar seu jogo para a galera. E o processo do Midas era muito simples. Isso que foi um negócio muito bom. Como funciona no Dota, tá? Você entra na Steam. Aí você abre o Dota. Aí você procura uma partida. Tudo isso. Como em qualquer outro jogo, né? O que o Midas fez? Não. Eu vou conseguir. Aí. Você abria sua Steam. E você abriu o Midas Club. E pelo Midas Club, é que você abriu o Dota. E o Midas Club organizava a sua partida para você jogar. Ou seja, o teu processo de jogar mudava muito pouco. Isso era uma coisa muito importante. Porque ninguém quer ter que abrir um site para abrir um aplicativo. Para abrir um não sei o que. Para daí abrir o jogo. Para daí ter que conectar. É uma mão da porra. Ninguém quer fazer isso. Você quer sentar para o qual é a partida e jogar. Uma partida boa. Então a gente precisou fazer um processo que fosse o mais rápido possível. Para o usuário não ficar perdendo tempo. E aí, beleza. Está tudo pronto, gurizada. Agora vamos botar no mercado. E vai ser um sucesso porque a gente pensou em tudo. Porra nenhuma. A gente botou o produto no mercado e ele não era o que a galera queria. A primeira vez. Ele não funcionava. O bot dava erro. Aí o nego tentava entrar para jogar. E ao invés de demorar 5 minutos para achar uma partida, demorava 30. Ele nunca mais voltava. Então a gente começou a ter um monte de problema. A gente falou, cara, quer saber? Tira essa porra do ar e vamos repensar essa merda. Vamos fazer um processo e entender quais são os valores do nosso negócio de verdade. A gente fez dois MVPs. Um focado em modelo e um focado em público. O meu MVP focado em modelo tinha o objetivo de me fazer entender se as pessoas que estavam acessando a minha plataforma tinham interesse em pagar por um produto que fosse daquele jeito. Ou seja, eu tenho potencial comercial para o que eu estou fazendo. A gente arrecadou em um mês. Na primeira temporada ali, a gente arrecadou, cara, em torno de 60 mil reais. Mais ou menos. Em assinatura de gente para jogar com coach. A gente simplesmente dava um ambiente para a pessoa jogar e dizia além de você jogar, eu vou te dar um cara que te instruindo. E fazia isso em uma assinatura mensal, tipo um Netflix da vida. Por dois meses. Opa! Então deu muito certo. E o segundo MVP foi eu tenho público suficiente para isso? Eu tenho gente interessada em jogar, em ter um jogo melhor, em ter um jogo decente? E a gente conseguiu capturar no primeiro mês também 35 mil usuários, mais ou menos. A segunda coisa que a gente percebeu que a gente tinha feito errado foi a gente não conversou com muitas pessoas. Eu pensei nisso, aí teve mais um ou dois amigos que acharam a ideia legal, a gente sentou, conversou e falou, cara, o que a gente precisa é isso e a gente foi lá e fez do jeito que a gente achou que era. E não era bem isso. A gente precisa entender o nosso usuário, a gente precisa se certificar de que a gente não está sendo milp no que a gente está fazendo, no que a gente está vendo. Porque a gente cria verdades baseadas na informação que a gente tem. Se eu disser, se vocês nunca tivessem visto uma garrafinha de água e eu mostrasse isso aqui para vocês e dissesse, toda garrafinha de água tem rótulo azul, vocês iam dizer, beleza, toda garrafinha de água tem rótulo azul, porque vocês só viram essa garrafinha aqui. Então, vocês precisam conversar com muita gente, gente que é do mercado, gente que não é do mercado, jogador profissional, jogador casual, sua mãe, a tua mãe pode ter uma ideia legal da visão dela de, cara, para que serve essa parada aqui? Porque você clica lá e depois clica aqui, não tem porquê. você tira a porra do botão e faz direto e é uma visão de que só a gente de fora vai poder te trazer. Mensure tudo, literalmente tudo. Não adianta de nada você fazer teste e você não ter dados para analisar esses testes e saber se isso deu sucesso ou não. Não tem problema nenhum errar. Errar faz totalmente parte do processo de aprender e fazer sucesso. mas você precisa saber onde é que você errou e para isso você precisa mensurar tudo. Esse é um gráficozinho do nosso analytics na época, no primeiro mês de lançamento. Aqui é literalmente o dia zero da primeira versão beta que a gente botou no ar. a gente conseguiu 36 mil usuários. Isso em mais ou menos um mês e pouquinho. Sendo que tinha erros sendo que tinha erros na forma com que a gente estava mencionando os dados. Tinha coisas que a gente não conseguia pegar porque, por exemplo, se o cara entrava em duas ou três partidas eu não sabia que ele tinha entrado em duas ou três partidas. Eu sabia que ele tinha entrado em ao menos uma. Mas 37 mil pessoas quase para esse período é um negócio que a gente nem esperava. A gente fez muitas ações para isso. A gente fez vídeo, a gente falou com jogador profissional, a gente usou muito influenciador, muito influenciador. A gente falou com comunidade, a gente colocou premiação, tirou grana do bolso, fez uma caralhada de coisa. Importantíssimo. Defini o teu público-alvo. Ter jogador profissional na plataforma é do caralho. Tu poder jogar com Yoda é um sonho. Mas não é o Yoda que vai pagar a tua conta. O Yoda vai te fazer gastar grana com ele. Não é ele quem vai pagar a tua conta. Quem vai pagar a tua conta é todo mundo que quer jogar com o Yoda. É todo mundo que quer jogar com o GRD. É todo mundo que quer jogar com o Fallen. Então, você pode ver na Gamers Club que eles fazem muito isso. O Fallen é a cara da Gamers Club. Ele nunca está lá, mas você acha que ele está. Então, teu público não são os jogadores profissionais. O teu público é toda a massa de gente que quer se tornar profissional, que quer ter uma experiência competitiva. Esse cara é o cara que está interessado em pagar. Então, defina seu público, saiba bem quem é esse cara e como conversar com ele. E mais importante de tudo, eu acho, construa a comunidade. E esportes tem um negócio Demônio? Vou desistir. E esportes tem um negócio que é muito foda. É tudo web. É tudo online. Então, as pessoas não se conhecem. mas você consegue criar um estereótipo de você que é extremamente famoso. Tem um cara no Dota chamado Ramão. É um moleque que pegou a porra de uma foto de um bebê, botou um capacete daqueles capacetes antigos de exército e o cara é famoso pra caralho. Por quê? Ninguém sabe. Ele só é. Ele só existe lá como Ramão. Então, crie comunidade. Criar comunidade e estar presente nas comunidades e ser alguém na comunidade é importante pra caralho. Tipo, eu acho que é a coisa mais importante de tudo que eu falei até agora. Então, os dois maiores grupos de Dota do Brasil são nossos. A gente criou esses grupos, a gente o caralho, eu nem existia quando isso foi criado. Um dos guris criou esses grupos há décadas atrás. dois maiores. É, ó, aquele, tá vendo aquele boy lá? Aquele lá? É um dos cabeças. Então, esses grupos foram criados há muito tempo. Condomidas nem existia. Só que criar a comunidade e ter controle da comunidade é muito importante. Porque as pessoas precisam saber, você precisa ter um canal pra distribuir a tua informação. E quando você é dono, você não paga nada pra isso. Então, saiu, quando saiu o Artifact, que é o joguinho de carta da Valve, quando lançaram a primeira notícia sobre o jogo, o Renato, aquele cara lá, foi lá e criou um grupo sobre Artifact. Artifact Brasil, grupo oficial. Tinha duas pessoas no grupo. Falei, que porra é essa? Deu uma semana, tinha 15 mil negros. Porque alguém tem que fazer. E, tipo, tá de graça ali. É só você criar a porra e dizer oficial. E é isso. E, quando eu falei sobre influenciadores, não tem como não falar do Astine. O Astine, que é o grande dono do Midas Club, ele é o nome da comunidade. Literalmente. Ele é um cara que se esforça muito pra falar com as outras pessoas. Mano, ele fez mais de 130 vídeos falando sobre esporte. E não é falando sobre Dota, é falando sobre esporte no geral. e ele postava cada fodendo vídeo nos grupos tudo. E no Twitter, ele pedia pra galera retwittar, e pedia pra galera postar, e pedia pra... Puta que pariu. Só que isso aqui foi 130 dias consecutivos. Então, durante 130 dias consecutivos, o nego não conseguia fugir do Astine mais. ele ia ver o nome do Astine em algum momento. É quase meio ano vendo o nome do cara todo dia. Ele faz mais de 5 posts todos os dias no Facebook. Ele faz mais de 10 tweets todo dia. E, cara, isso é o tempo inteiro. O tempo inteiro. E isso é uma coisa que vocês têm que ter muito na cabeça. Dá trabalho pra caralho fazer comunidade. Fazer nome dá muito trabalho. É o tempo inteiro postando coisa e você não tem mais o que postar e você cata alguma coisa em algum lugar. Vai no Reddit. Mano, Reddit. Não tem o que postar. Vai no Reddit, cata alguma coisa em inglês, traduz e posta. Foda-se. A galera não lê o Reddit, tá ligado? E se lê em inglês é só metade. Então, você tem 50% do público que ainda vai querer saber do que você tá falando. Então, é importante você ter noção de que dá trabalho, mas é a parte mais importante sem sombra de dúvida, véi. E esse trabalho do Astine de fazer essas paradas todas fez com que ele fosse indicado, por exemplo, pra ser um dos jurados do maior prêmio de esportes que existe no Brasil. A Guache trabalhou em empresa grande, na ESL. O PDS foi um dos fundadores da maior rede de stream que existe de Dota 2 no Brasil. Este cara é um personagem. O seu Crayson não existe. E ele é o seu Crayson. Ele não é o Rafael. O nome dele é Rafael Almeida. Mas ele não foi convidado como o Rafael. Ele foi convidado como o seu Crayson, porque ele tá lá como personagem. O personagem que ele criou na comunidade. Então, é muito importante você ser alguém e você existir na comunidade. Vai. E você interagir com a comunidade é igualmente importante. A maior parte dos postos que a gente faz são postos interativos. Tá lá o menino dos postos interativos. Então, a gente faz coisas pra que a comunidade engaje com o Midas Club, pra que a comunidade se lembre da marca. E o objetivo dos postos não é o Midas Club. O objetivo dos postos é a interação. a marca tá só pra você ter uma lembrança de marca quando o cara vê aquilo e vai lá Cara, eu já vi isso aqui em algum lugar. Porra. Eu não tô mexendo em nada, eu juro. Então, trabalhe pra comunidade e faça a comunidade trabalhar de volta pra você. Esse é um post que o Costine fez no dia 10, faz pouquíssimos dias. Que ele fez um vídeo falando sobre um campeonato que ele tava fazendo que é de graça. Então, você entra lá de graça e você pode sair de lá com o Milão. Então, você faz coisas pra comunidade e a comunidade trabalha de volta pra você. O Midas Club tá lá. A marquinha do Midas tá lá. Esse vídeo foi compartilhado um zilhão de vezes entre a comunidade. E é um bagulho que ele gastou o quê? 20 minutos pra fazer? Sobre um negócio que... Beleza, nesse caso ele tava envolvido, mas ele não precisava estar envolvido. Se eu quisesse fazer um vídeo da minha empresa de skin de Dota, sobre o campeonato e botar aqui a minha marca da minha empresa, eu poderia. E seria de graça essa posteira compartilhada. Então, você tem várias formas de fazer marketing digital e marketing de influenciadores de graça e que dá muito certo. Então, eu dei um apanhadão geral de uma história que tá sendo bem longa, porque a gente tá nessa brincadeira há uns dois anos e meio. Então, beleza. Agora, sucesso, né, fi? Agora tamo grande. Agora tem o produto que eu entendi do meu público, eu tenho estratégia de divulgação, eu tenho comunidade, GG. Porra nenhuma! Eu não falei de uma parte puta importante. A gente desenvolve um produto e a gente erra pra um caralho. A gente erra muito. Atualmente, a gente já tá na terceira versão da plataforma sendo desenvolvida e as outras duas foram literalmente jogadas fora, no lixo, porque elas tinham problemas. Mas a gente já fez muita coisa legal. A gente já fez MVP, a gente já entendeu que isso funciona, que isso tem possibilidade, que isso pode, isso vai dar certo. A gente precisa agora ir tentando e achar os caminhos pra fazer isso funcionar. e a gente conseguiu no meio do caminho muitos negócios, parceria. Hoje, o Midas Club é uma empresa que se roda. Ela se paga. Então, a gente não tem mais que colocar grana lá dentro pra ela existir. Pra desenvolvimento, sim. Então, hoje, investimento de dev ou entra alguma coisa, tipo um patrocínio de um cara que quer alguma coisa na plataforma e no nome dele, ou a gente bota dinheiro. esse é o ponto onde a gente mais gasta dinheiro, onde a gente mais tem gasto dinheiro até agora. Isso dentro de todos os negócios. Então, social, a gente não gasta porque a gente tem as comunidades, então a gente não precisa investir quase nada. A gente ainda se investe porque 1% do Facebook é ridícula a distribuição, é muito tosco. o time profissional, agora tem stand-by, mas também, ele se rodava, a gente tinha patrocínio que rodava o time. Então, todos os negócios caminham. E, cara, errar faz totalmente parte do sucesso. A gente precisa errar, entender o erro, ir lá e corrigir. A gente está na terceira versão da plataforma? Tá, mas foram todos erros diferentes. Da razão da gente estar fazendo de novo essa porra dessa plataforma. E a gente está fazendo de novo porque a gente entendeu que isso tem potencial, isso vai dar certo, isso vai dar grana. A gente já viu que vai. Então, não tem porquê desistir. E, cara, trabalhar com o que a gente gosta vale a pena. É muito trampo. O Midas Club não é o meu trabalho oficial. Eu não sou empregado pelo Midas Club. Eu tenho um emprego. Só que eu chego em casa todo santo dia, e eu fico três a quatro horas trabalhando nisso aqui. E quando eu termino, eu estou acabado. Mas eu estou feliz para caramba de saber que eu estou fazendo um negócio que é meu e que tem muito potencial de dar certo e que não só para mim. Porque se eu fizer isso aqui dar certo, eu vou fazer toda a comunidade de Dota crescer e eu vou fazer com que o jogo que eu amo, que foi a razão de eu ter começado toda essa porra, cresça e vire um negócio maior, com mais gente jogando, com mais opção de emprego para quem quer trabalhar com isso e não tem que garimpar coisa que não existe, com mais opção de campeonato, com mais opção para quem quer jogar, ser um jogador profissional. Então, cada dia vale a pena para caralho. Eu fico muito feliz de poder trabalhar com isso aqui. E eu não mudaria nada. Todos os erros, eu faria tudo de novo. e a gente vai continuar errando até acertar. Muito obrigado. Acho que dá tempo de abrir para a pergunta? Dá. Acho que tem uns 10 minutinhos e dá para abrir para a pergunta. Se alguém tiver alguma. Se não... Cadê a Colab? Cadê a moça Colab? A Colab está na Disney. Alguém quer fazer a pergunta? Tudo bem? Hoje vocês são uma plataforma focada em Dota 2. Vocês têm a pretensão de abrir para outros jogos? Se já não atuam? Você falou que tem um time em stand-by, etc. A empresa como um todo, a plataforma, o modelo de negócio, ele vai expandir... Tipo, quais são os vex de possibilidade que você imagina no futuro? Hoje você vende para a comunidade e a comunidade sustenta a empresa. Mas você quer expandir isso onde você pretende chegar com comidas? Tá. Vamos lá. A gente só trabalha com o Dota hoje. A gente começou com o Dota porque isso tudo surgiu do Dota. E a gente quer devolver isso para o Dota. Mas a gente tem ideia sim de fazer uma plataforma primeiro. Antes de mudar de jogo, fazer um white label. Porque do mesmo jeito que a gente está fazendo uma parada para o Brasil, nome das club, não existe isso na Rússia, não existe isso nos Estados Unidos, não existe isso no Japão. Então a gente pode fazer um produto white label primeiro, que é o seguinte, vendo para alguma marca lá fora e ganha para o usuário. Então todo mundo que pegar lá, sei lá, a Excel vai comprar a parada nos Estados Unidos e vai me pagar por usuários que se cadastrar na plataforma deles e tiver premium lá. E eu vou manter isso. Então essa é a primeira ideia, fazer um white label. Depois disso, a gente pensa em mudar para outros jogos. Só que aí você começa a pensar um pouco em concorrência. E não só concorrência, mas desenvolvimento. Se a gente está demorando todo esse tempo, tudo bem, a gente tem um budget limitado, a gente é em pouca gente, a gente não tem zilhões de grana para botar. Mas você tem a Gamers Club que faz o trabalho do caralho com o CS. No LoL, eu não sei se tem algum in-house legal. Mas a maior razão de a gente ficar se perguntando será que vale a pena migrar de um jogo para o outro é as dores são as mesmas? Normalmente não. A maior dor do CS era o problema dos hackers. A maior dor no Dota é nego tóxico e nego zoando. Então a dor de um jogo para o outro é diferente. E aí o produto tem que ser diferente. Então a gente teria que adaptar o produto. e eu não sei se faz sentido. A gente não chegou a um consenso disso até agora. Se faz sentido a gente ter o mesmo produto para dois jogos ou até fazer um produto amplo demais para catar toda essa gente. Talvez valha a pena simplesmente fazer um outro produto como a Gamers Club tem focada e o Mida ser só focado em Dota. Mas não existe hoje um consentimento tipo é isso, é isso e não vai mudar. Pode mudar. Faltou alguma pergunta? Eu responder? Ah, futuro. O Mida já teve um monte de coisa. A gente já teve a lojinha do Mida a gente tem um canal uma network de streaming na realidade então na Twitch a gente tem contrato com a Twitch tem vários streamers que fazem parte da network a gente tem a plataforma tem o time profissional que já chegou em várias qualificatórias fechadas de campeonato mundial e por enquanto está em stand-by e de futuro eu não vejo muito como abrir o leque para isso porque a gente já meio que pegou toda a extensão do que a gente enxergava e fez isso de algum jeito. O que a gente precisa fazer é crescer essas paradas para isso você precisa de grana. E o ponto onde o maior potencial de entrar grana no Midas é a plataforma. O time premiação de campeonato não paga um time. A não ser que esse time seja grande aí paga. 25 milhões mano banca o time pela vida só que é um time no mundo que vai ganhar essa merda. Entendeu? Então o investimento é muito alto. Então a gente tinha um patrocinador que rodava o time o patrocinador pagava o time aí a gente conseguia pagar os jogadores. E cara é tudo caro vai ter uma qualificatória importante você precisa fazer bootcamp com os caras aqui em São Paulo. você gasta 10 contos de passagem para vir 10 contos de passagem para voltar mais o bootcamp dos caras aqui 30 contos é 50 mil reais que você vai gastar no mês. Você tem que levantar essa grana de algum lugar. E tipo o que mais tem potencial de gerar grana é sem dúvida a plataforma. Porque é um produto SaaS que todo mundo quer jogar e tipo ela tem um modelo premium que eu não falei sobre modelo de negócio mas esse é o modelo dela é um premium. Você tem que jogar de graça mas se você quer jogar com seus amigos fazer um timinho fechado de vocês aí tem que ser premium. só que o premium é 10 pila por mês é muito barato. Então com a quantidade de vantagens que traz você tira essa grana de volta porque você ganha o dobro de midinhas sendo premium. Aí você joga para caralho você paga 10 a 1 por mês e você tira um teclado em um mês. Entende? Que vende patrocinador. Então a gente não tem custo com esse teclado. Então é muito tipo ir achando os caminhos das pedras assim não tem regra para parada é muito doido. Você vai e coisas aparecem do além. Aparece uma mensagem de uma marca querendo te patrocinar num dia assim. Aí no outro dia ela fala né não quero mais cansei sabe então o midas vai crescer o midas vai dar certo ele já está dando certo já deu certo já está dando certo vai dar mais certo mas é tempo e grana e é o triângulo né você tem tempo qualidade e grana quando você um dos três vai te ferrar a gente no caso está na grana se a gente tivesse mais grana a gente acelerava todo o processo mais alguma pergunta? É isso gente valeu se quiserem falar